Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, todo domingo nós temos aqui justamente comentando os movimentos que foram feitos nessa semana, nenhum movimento. Mas temos, como sempre, a quantidade nesse momento absurda, gigantesca de ativos descontados que constam no portfólio, de modo que passamos diretamente a isso, o que eu vejo como mais descontado. Lembrando, não é que os outros ativos não estão com boa precificação, é que esses daqui são os que mais chamam atenção pelo desconto exacerbado, excessivo, ultrajante, outstanding e por aí vai, tá? Com base no fechamento de sexta-feira, dia 13 do janeiro, sim, sexta-feira 13, lembrando das análises aqui na descrição. Nós começamos, dessa vez, com o Fleury, um ativo com a compra da Hermia Pardini no andamento bem positivo, cada vez mais vinculada ao One Stop Shop de Saúde, agora com o início de uma operação de oncologia própria, ainda mais detalhes para vir, mas de qualquer forma bem positivo. Outrapar, com todo o movimento de redução de alavancagem através da venda das operações da Oncor, isso, Extra Farma e Oxeteno, isso tudo explicado em cada uma das análises aprofundadamente, que estão aqui embaixo. Vale lembrar que na descrição das análises tem os vídeos mais antigos ainda das mesmas operações, justamente para poder acompanhar a evolução e agora, justamente, investindo mais forte na melhoria, a operação aqui da Outrapar, da Ipiranga, Ultra Gás e Ultra Cargo. A gente tem ali a Ultra Gás com análise mais aprofundada do CAD, no que tange a parceria com a Super Gás Brás, ainda assim, um andamento muito positivo. E Guatemia teve a prévia operacional divulgada essa semana, que veio 10%, 10, alguma coisa por cento, acima do mesmo período no passado e 20 e tantos por cento acima do pré-pandemia, então um andamento bem positivo, ainda prévia operacional, mas nada que não seja positivo, que não indique um andamento da continuidade da melhoria que a gente tinha esperado nas análises. A Soja 3, boa safra semente expandindo para a semente de milho, uma carteira de pedidos ali em recorde, então devemos ter um quarto trimestre forte, de qualquer forma, engatilhando cada vez mais o anual, o resultado anual muito positivo, lembrando sempre da sazonalidade que se tem na operação e que é explicada em basicamente toda a análise que a gente faz dela. A Ambipar, com alinhamento, com compras, sem aumento de alavancagem, muito positivo, expandindo geograficamente a Response, além de algumas habilidades a mais, como o uso de helicóptero e embarcações, e expandindo as características de atuação da Environment, especialmente ali agora indo na direção de crédito de carbono, que é bem interessante. Banco do Brasil, cada vez mais reforçado ali por notícias comentadas, compondo a tese abertura de mercado que nós temos, dicas de passagem amanhã cedo, que a gente deve ter o uso político do BNDES e da Caixa Econômica pelo governo, não tanto como no Banco do Brasil, dado que é muito mais complicado fazer do que em operações como a Caixa e o BNDES, que tem ali a operação fechada, onde fica muito mais complicado, a necessidade de transparência é consideravelmente menor, então a gente já tem visto isso nos comentários do Lula com relação a Caixa cobrar juros consideravelmente mais baratos. A Cogna, desculpa, BRB, BR Partners, com preço deprimido de forma descomunal, descasado completamente de uma operação que é bem sólida, um delta mais, menos positiva, não chega a ser pressionada, por causa do momento de maior risco, volatilidade, de modo a arrefecer demanda por IPO, fusão e aquisição, emissão de debêntures e por aí vai, tudo que é justamente a operação da BR Partners. A Cogna vem num movimento muito positivo de retomada das operações agora mais adaptadas ao pós-pandemia, de modo que eu vejo um alinhamento muito interessante para a operação, a alavancagem controlada, fluxo de caixa forte pós investimentos, então a operação tem tudo para, cada vez mais, fica mais positiva, aí tem mosquito aqui me avançando aqui, mas a gente vai ter que lidar com isso, vamos ver se ele consegue me matar antes de eu acabar o vídeo ou se eu consigo acabar o vídeo e matar ele depois. Peço desculpas agora, Arapes, sem qualquer racional para a queda mais agressiva essa semana, tá, a reação ali com relação à racionalização da manufatura, peço desculpa, eu tenho que ficar balançando a perna ou ele vai me matar aqui, ela, ela, né, porque é a fêmea que pica, de qualquer forma, tirando essa curiosidade do reino animal, a gente volta aqui, agora, Arapes, eu não vejo razão para aquela queda toda com a racionalização da produção através do fechamento da fábrica de Fortaleza, de modo que veja a operação como alinhada extremamente descontada, preços bem abaixo do momento alto da pandemia, onde todas as lojas estavam fechadas, ela tem tido uma evolução, tanto na parte da financeira Midway, que agora é banco digital, quanto na parte de retorno das operações, que não faz sentido comparativamente ativo com o momento onde todas as lojas estavam fechadas, certo? Cirela, operando muito bem no setor dela, tá, com clareza de que teremos momentos menos positivos à frente do que tivemos, final de 2019, por exemplo, mas ainda assim, nada que justifique esse preço completamente depreciado, assim como o Multilaser, que vem diversificando cada vez mais o portfólio, de modo a ter risco cada vez menos concentrado num setor ou outro que a gente viu o efeito ali um pouco mais agressivo de uma queda bruta na venda de PC e tablet, que acabou afetando a operação de forma considerável, mas não problemática, justamente pela diversificação. Lojas Renner vem num movimento muito positivo de melhoria operacional do pós-pandemia, teve algum susto ali com a parte financeira, agora pretendendo, aparentemente, por furo de reportagem, a compra da C&A, não sei o quanto disso é verídico, mas começa-se a ter burburinho, a gente deve ter mais informação à medida que a semana continua correndo, se não me engano foi o Lauro Jardim que botou aí a coisa, ele é geralmente quem dá esses furos, tá, se não foi, sinto muito ao repórter que fez o furo de reportagem, mas a operação por si só, independente desse tipo de burburinho, muito positiva, assim como a Zemp, que vem ali com a operação do Burger King e ampliando agressivamente a operação do Popeyes, com todo o investimento forte em ecossistema digital, que tem rendido muito bem, Ghost Kitchen, Clube BK, que tem ajudado a conhecer cada vez melhor o cliente, então assim, redução de custos de mercadoria vendida, operação muito, muito alinhada, toda a transição de CEO feita de uma forma muito respeitosa para com os investidores, então é uma operação que me dá orgulho ali de estar comprado, tá fora o marketing todo vinculado a assuntos que de fato interessam, a forma que eles fazem marketing inteligente, ganharam, se não me engano, leão de ouro no ano passado e por aí vai, tá. A Alpa Gatas, Alpa 4, com um movimento muito interessante de compra da Rotis, tá, a operação ali, uma startup que abrange, expande ali a área de atuação dela no cliente de produto e o público-alvo, tá, então a operação se ajuda de um produto muito interessante que pega outras áreas, quando compra ele é parte da Alpa Gatas e a Rotis se beneficia justamente da capacidade da Alpa Gatas de lidar com supply chain, cadeia de suprimento global, produção em larga escala, isso deve ser muito positivo no médio e longo prazo. A Neo Energia, com um pipeline de investimentos muito forte, manutenção desse pipeline sempre robusto, operação rodando extremamente bem, descasada na precificação de pares delas como Coppel, NBR, isso explicado no canal a fundo, tá, além disso, a gente tem ali um ativo que tem feito, quando faz M&A e sabe lidar muito bem com aquilo, a gente viu através da compra da SEB que foi muito positiva. Banco PAN, operando numa faixa de renda que eles sabem operar, a gente vê isso pela manutenção de estabilidade ali na inadimplência, tá, mais importante do que isso, uma faixa de renda CDE, que deve justamente se beneficiar bastante do governo com cunho populista mais vinculado à faixa de baixa renda, é que a gente tem nesse momento. A Klabin, com resultados agressivamente positivos todo santo trimestre, mais do que isso, investimentos faraônicos que devem cada vez mais ampliar a qualidade da operação quando eu falo médio e longo prazo. E aí eu tô falando da MP28, a segunda máquina da Puma 2, de papel cartão, a reorganização da parte de produção de papelão do lado através da máquina Figueira, tá, do investimento ali na Figueira, tá, e a forma deles de operarem, lidar com a alavancagem, com o pagamento de dividendos, a operação roda absurdamente muito bem, me faz não conseguir compreender, não é só essa, mas essa é uma das que, uau, impressionante, é a incapacidade de se ver, é o vínculo que eles têm com substituição de plástico de uso único por embalagem sustentável, que é algo que a gente tá se preparando cada vez mais pra dominar ali, e é uma vertente muito importante nesse momento, especialmente com a quantidade de coisas que são vendidas entregues através de caixa de papelão e plástico empacotado, seja XIM, seja Amazon e por aí vai, tá. A modal mais, agora, sem a preocupação de troca de ativos pela XPBR31, vale lembrar que agora saiu a notícia de que foi demitido o CEO da parte americana da XP, apenas FYI, só pra informação, não relevante, tá, mas as operações, seja elas a gente comprado em MADL3 ou XPBR31, muito tranquilo. Operações que agora estão delta pressionadas, pressionadas não, menos positivas, na mesma atuada ali da BR Partners, por causa da volatilidade excessiva, o risco mais alto e o medo, o receio dos investidores de operarem mais forte no mercado de renda variável, deve se beneficiar de um arrefecimento desse risco global generalizado à medida que a gente conseguir ver a probabilidade de soft landing da economia americana, o não comunismo sendo implementado no Brasil e só rindo, ou coisas do gênero, tá, o arrefecimento possivelmente na guerra da Ucrânia, tá. A Moble indo muito bem, o movimento todo de redução, agora zeragem de cash burn, de queima de caixa, muito positivo, a capacidade de adaptação, é, vendo ali o FIGITAL, qual é a melhor forma de fazer, sem aquele crescimento simplesmente deturpado e agressivo, a de eterno com o capital do IPO, e sim, pensando à medida que a operação vai se adaptando, sem crescer, sem dar passos maiores do que a perna, eu vejo como muito positivo, a gente deve ver isso beneficiando a operação no médio e longo prazo. A Ômega Energia, com capacidade de financiamento, com capacidade de rodar e desenvolver projetos de campos eólicos e campos fotovoltaicos, zero a se preocupar ali, já com projetos internacionais, no caso, neste momento, o Good Night One, com a possibilidade de produção do Good Night Two no Texas, é, campos fotovoltaicos, se não me engano, agora não me lembro se são eólicos ou fotovoltaicos, mas explicados na análise que está no canal, a operação roda super bem, o preço deprimido, sem qualquer sentido, vinculado à energia sustentável, que é justamente a voga do futuro no planeta, tá? Ocean Pact, imagino eu que será a menina dos olhos do portfólio, neste momento ali, meu foco, se tivesse que chutar um ativo, que vai ser disparado, que mais vai chamar atenção daqui a algum tempo, seria essa operação, tá? Assim que eles conseguirem mostrar o que já foi visto pelo canal, é, da capacidade deles de manter o fluxo de caixa controlado na medida que eu vou pagando dívida e justamente reduzindo o custo de financiamento, me aproveitando do momento onde eu tenho aumento de diárias por falta de embarcação e tô carregado de barcos novos, acho que a gente vai ver um futuro muito positivo, isso tudo explicado na análise, ótimo ativo, extremamente descontado ainda, é, alogue com vínculo, com entrega no last mile, então, vários galpões modulares que permitem eles, é, alocarem ali, é, para vários clientes, partes dos galpões, de modo a conseguir absorver o melhor espaço possível, tem ali uma vacância mínima, ridiculamente pequena, tá? E na dimplência também, extremamente pequena, e é uma operação que não consegue fazer galpões rápido o suficiente, a ponto de, quando tá próximo de acabar de produzir o galpão, eles já estão com 100% locados, hoje com um cliente mais forte, a Amazon, 24, 23%, se não me engano, da alocação, tá? Dos galpões como um todo, de qualquer forma, isso explicitado na análise, e é uma operação que tá um delta, é, o lucro líquido, o FFO, o Funds from Operation, a forma de medir fluxo de caixa aqui, pra esse tipo de operação, um delta menor, na faixa de 30, 40% de margem, mas ainda assim, ridiculamente positivo, isso dado a alavancagem, que foi justamente que permitiu crescer de forma mais agressiva, tem a margem menor, de um bolo muito maior, dado que eu consegui fazer muitos mais, muito mais galpões na base da alavancagem, do que conseguiria pura e simplesmente na base da alocação de fluxo de caixa, tá? Neo Grid, com o movimento do CEO novo, mais ou menos novo hoje em dia, né? Seis meses aí pra, pra nove meses que tá na operação, que resolveu focar a operação no, que dá mais rendimento ali pra operação, nas ferramentas que dão mais rendimento, de moda justamente racionalizar a alocação de empenho comercial, empenho produtivo, pra justamente operar no que de fato agrega pra operação. Vejo como muito positivo, a gente já viu resultados positivos no trimestre passado, a gente já viu justamente quanto, é, a gente tem uma continuidade da evolução do crescimento, é bem possível que a gente tenha um quarto trimestre, não dos mais impressionantes, dado que esse retorno, essa sintonia fina vai acontecer, à medida que o tempo vai passando, não é uma coisa imediata, mas vejo como muito positivo quando olho médio e longo prazo. A Melnick, ótimos resultados, vinculado principalmente à faixa de rendas mais altas, tá? Localização ali toda da operação, basicamente, na região metropolitana de Porto Alegre, é um mercado que é difícil se expor de modo específico, dado que outras operações que têm capital aberto na bolsa, geralmente têm uma abrangência consideravelmente maior, a senhora Cirela, MRV e por aí vai, tá? Então, assim, acho que é um ativo bem interessante no portfólio, preço ridiculamente descontado, descasado, com a capacidade operacional da empresa, assim como o MRV, que tem um pouco mais de pressão, deve demorar um pouco mais pra reagir, dado o vínculo todo ali com Minha Casa Minha Vida, mas tivemos uma notícia bem positiva nesse trimestre, que foi justamente, nesse trimestre, não, desculpa, agora, alguns dias atrás, deve sair no primeiro trimestre, de 2022, mas de 2023, já engatilhando ali uma injeção de caixa considerável, que é a venda de um dos projetos da Résia por 113 milhões de dólares, se não me engano, tá? O dólares, eu tenho certeza, não sei se são 113, mas é um número próximo disso, tá? Nos Estados Unidos, que deve justamente gerar uma injeção de caixa, a Résia ali ajudando justamente a apaziguar a operação, quando eu penso num prazo mais estendido, as vendas novas dela, especialmente vinculadas à Minha Casa Minha Vida, já com margens crescentes, bem melhores do que a gente tem nesse momento, a operação ainda nem dando prejuízo, ainda dando próxima do zero a zero, então assim, é uma operação que tem tudo pra ir num direcionamento muito positivo, só deve levar um delta a mais de tempo, dado a pressão da falta até o momento da Minha Casa Minha Vida, que deve ser reavivado no dia 20 de janeiro com o Lula indo pra Bahia, tá? Mas de qualquer forma, não deixa de ser um ativo bem positivo, o preço comprarão descasado da realidade. Via tomou uma porrada no preço essa semana, por um vínculo ali criado na cabeça imaginária dos investidores entre o que aconteceu na Americanas e Via Varejo, e a Via, a antiga Via Varejo, vejo a operação como muito positiva, já foi informado que eles fazem toda a contabilização do risco por sacado, de acordo com as normas internacionais de contabilidade, zero preocupado com isso, os dois motores de crescimento mais agressivos ali, o financeiro através do banco e o de logística, especialmente ali com a ICP-Log, muito positivos, andamento muito interessante, a operação toda explicada nas análises, nas análises que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, e vejo zero racional pra esse preço deprimido, acho que é muito desespero, muito apavoro, com base em zero. E por último é o Doutor Prev, que é uma operação que roda como um reloginho, sempre entrega o que se dispõe a fazer, e não tem qualquer racional pro derretimento do preço durante esse período como um todo, a gente já teve uma operação muito bem sucedida que deu um ganho de 40%, 60%, alguma coisa assim, tempos atrás, justamente por causa disso, a galera tende a largar o ativo com base em zero informação, e aí a gente entra no ativo, eventualmente acordam pra ele, a gente vende o ativo pra quem agora acordou 60% mais caro, certo? Dúvida! Eu tô sempre no Instagram, arroba me vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um beijo a todo mundo, até amanhã, abertura de mercado no começo do dia, e no final do dia, às 8 da noite, às 10 da noite, a live de segunda, clássica, pra gente tirar dúvida, é só postar as perguntas lá que eu respondo tudo que eu puder, e agora eu vou caçar aquela mosquita, valeu galera, beijão!